Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera Hoje eu vou abrir cards com vocês Deixa eu fazer um negócio aqui e já volto Eu já estou aqui Um abraço Agora vamos para o próximo pacotinho né, agora vamos de 25K, vamos escolher e é esse. Aqui, olha, um, ó, bastante, ó, bom, caraca, muito bom, muito bom, só que tipo tudo aqui é repetido que eu recebi aqui. Agora vamos a troca, ele mandou um ali de 600, mandei aqui, não, perdi mais. Vamos mudar esse, vamos mudar esse, é uma técnica de investimento. Agora vamos para o próximo aplicativo que é a cart, vamos pegar esse último aqui. Ai, não consegui, duplicado, repetido, repetido, uau, esse daqui é bom, vou botar esse também. Ó, esse daqui é legalzinho ó, troca em troca a gente vai fazer. E agora vamos a troca. Eu saí incompleto, até não fui muito... Eita, que susto. Agora estamos aqui, agora a gente vai pegar outro pacotinho que é o segundo pior né. Eu não sabia que eu ia estar com tanto dinheiro assim, tão rápido assim, sabe. Um, dois, três, quinze e pouco, muito bom. E, é isso né. Um, dois, três, um, dois, três e pouco, mais esse, pô. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, 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 quatro Seria bem no lucro, né? Como é que foi? Eu espero que vocês tenham gostado Bye, bye E Fui